Eu costumo dizer que eu acho que eu acabei me tornando palhaço para matar a minha vontade de ser músico. Um exemplo disso são as garrafas, que no circo é chamado de piano de garrafas. São garrafas de vidro de variados tamanhos e elas são afinadas de acordo com o nível de água. Aqui eu tenho praticamente uma oitava e meia, que dá para executar várias músicas. A música que eu executo especificamente nesse espetáculo é o Brasileirinho. Um outro instrumento que eu uso também é o serrote. A gente toca ele com um arco, existem outras técnicas também. A técnica que eu gosto mais é com o arco, que é um arco de violino. E a gente utiliza o arco raspando no serrote, produzindo um atrito. E a vibração da lâmina tem uma sonoridade. Para esse espetáculo, uma pesquisa que eu venho fazendo há muitos anos também, a partir da ideia do homem-banda. Até hoje eu não encontrei um homem-banda igual a outro. Embora a ideia seja a mesma, sempre a instrumentação é muito particular. Pelo fato de que você não chega em uma loja de instrumentos e compra um instrumento de homem-banda. Isso não existe. No meu caso, eu utilizo aqui o set de percussão principal aqui, rítmica. Eu acabei utilizando um balde de lixo, que eu adaptei para se tornar um tambor. Um chimbal também adaptado, que utiliza uma tampa de panela aqui. Nesse violão eu fui, aos poucos, acoplando algumas coisas. Então a gente tem uma campainha, tem aqui uma queixada, que é esse instrumento. Eu adaptei. Uma lata, um prato, uma buzininha. Aqui tem uma outra buzina. E... Aqui tem uma outra buzina. Aqui tem uma outra buzina.